E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês Só que dessa vez, guys, vai ser um vídeo diferente, que é um vídeo competitivo dentro do CSGO, né guys? Mas só que esse vídeo, véi, vai ser uma coisa meio diferente, por quê? Porque basicamente é o seguinte, pra quem não sabe, o BRD, galera, que eu sou um grande fã, inclusive Ele não tem uma CFG dedicada, tipo, eu já entrei nesse mapa aqui que é CFG Generator Já entrei em vários outros, pesquisei bastante no YouTube e não achei a CFG do BRD Então, mano, eu decidi criar a CFG dele, beleza? Vendo a base do vídeo dele Eu tô até aberto nele, que eu acredito que vocês não vão conseguir ver Mas a mira dele, as coisas dele é, tipo, não é que é uma CFG tão complicada de fazer, tá ligado? Mas eu acredito que essa mira deve ser muito boa e as outras coisas também, beleza, guys? E se caso, mano, que vocês queiram que eu faça CFG do BRD pra deixar pra vocês pra download Comenta aqui abaixo, beleza, galera? Lembrando que eu sou um grande fã do BRD Se o BRD tiver assistido isso, mano, saiba que eu sou um grande fã seu E um dia a gente puder bater uma play aí, eu vou ficar muito contente, beleza, galera? Então, vamos fazer o seguinte, mano, deixa bastante like Que eu crio a CFG do BRD pra vocês aí, beleza, guys? Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês, mano Que eu tô muito feliz com uma coisa que tá acontecendo comigo Que é basicamente, mano, o CSGO Polygon tá mudando Ai, 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 foi, 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 mano Não, mano, 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 eu nem queria gravar, véi Mas foi, tá ligado? Foi, simplesmente foi, véi Mano, tá vendo? Tá vendo isso que acontece comigo? Tá vendo isso que acontece comigo? Galera, basicamente era só pra fazer uma introdução Agradecendo vocês pelo feedback incrível que vocês vêm dando E olha o que que eu vou retirar aqui pra nós Olha o que que eu vou retirar aqui pra nós Basicamente, então, rapaziada, é só vocês vim cá É, render code, colocar DNX, CSGO, ativa o promo code Que vai dar tudo certo, você vai ganhar algumas moedas pra apostar no site E dependendo do jeito que você apostar aqui Você pode ganhar skins do mesmo jeito que eu ganhei Beleza, guys? Tamo junto, é nóis Cuidado, vai entrar de vez Vai pular a cabezinha aí Tomou o varado Boa Não dá, ó, pê, viado, não dá, ó Não dá, pê, meu amor Que isso, irmão Pode abrir, pode abrir, default Nossa, viado Para de atrapalhar, cara Atrapalhar da calma, mano Falei, default, cara E se atrapalhar, velho Você que pinou no cara Você abriu que nem bote, irmão Dá licença Nada a meio, viu? Deve ser bem cortado Alguém tá pulando Mano, essa roupa é muito bonita que eu peguei Meu Deus, olha o espalho tá no rato aí O espalho Boa Nice Tem mais? Vamos lá, guys Caiu o van Passou bomba Tô só tirando fora Tô só tirando fora Tô só tirando fora Tô só tirando fora Tô 30 e menos oito mesmo Fui de dentro no bom Nossa E o outro passou cabecinha Porra, vou colando aí meu pau Cabeceira do 8B 8B5 legal Faca Peguei QHE Tem bug se precisar, velho Não, pra você não Vou marcar aqui no sanduíche Qualquer coisa a gente faz Desmoquei pra lá Você pode garantir Desmocando lá Quem é? Desmocando lá Desmocando lá Desmocando lá Boa Nice, guys É isso aí, velho Mirinha do BRD Tá como insana, velho Pode estar Ligue, hein Tem cuidado Boa, guys Eu vou jogar com essa skin Porque eu quero continuar com ela Quero continuar com ela Drop Quero jogar com essa M4 Porque é a skin nova, né, guys Isso aí é louco, velho Guys, se vocês souberem Onde que tem essa FG Original dele, mano Vocês me falam, velho Porque eu quero testar Nossa, que bala que eu dei nesse cara Nossa, essa mira dele aqui Eu tentei copiar dele ali Já tá Já tá magnífico, né Tem onde? Rápio, meio Caverna Dois meios Dois meios Último, dois meios Vai pegar Passou carroça Um e outra recorreta Ai Nice O outro pra esquerda Nice Você é louco Eu peguei aquele cara não, né Ah Amarelo Palácio Tá vendo Palácio Vai ser pra, eu acho Já comeu o palácio ou não? Não deu pra jeito, não é jeito É, morar Pra, pra, pra Ó o que você vai Chega pra lá Vou do palácio Cadê sim, outro meado Boa, barbose Mais um teto Caverna, caverna Miado, miado Mino 82 Nossa Minha dasca, caverna Pista Sai Tá oi Tá caverna miado, mano Acho que tem dois pra lá Eu faço o bombe Eu faço o bombe Cuidado Esse também não vem, sabe Mano, Nilba, Nilba, Nilba Isso aí é varável, tá Boa Nice Se é que eu venci aqui Não dá um pulinho Deve tá a jungle aqui já Deve tá pro jungle aqui já É impossível não, véi Cê é louco Ah Glória Banco Tem mais um banco Pode ter pro A, viu Pode ter pro CT Tô escandido, Nilba Tem Tetris, um Tetris, um Faz barulho Tomei um Tetris, um Tô olhando Tetris Pode deixar com A, hein, meu Vale, Runo Pô, quem me dá dó Pra me pescar meio, né, mano Quer, fala do que eu quero Iiii Joga aí, joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Então ele é? É Não é não brilhar com ela De nada, caverna Joguei vários caverna Bangaram tudo aqui, pô Tô entrando Caverna Deixa eu matar o primeiro Deixa eu matar o primeiro Tá, gana Peguei lá, velho Peguei o palácio Peguei mais um Mais um, tá pro teto Ai, velho Que desgramado, mano Ai, vai, vai Nossa Caverna Ai, tem ganhice, velho Não tem dois Eu tenho Desmocou to aprimidos Desmocou ligação Angou Tomando uma janela Mano, tomando uma janela aqui Vou virar L Tô passando Iiii, caverna Pode ser Eu sou pra lá, tá? Passou Moscou Brilha Tinha passando L Aliado, velho Vai ter meio Vai passar L Passando L Peguei um ganho Cê tá até aqui Ok Como, velho Menos 59 Cabecinho Janel Liga Pegou Boa Um janel Chegando da Diogo Pode abrir aí, Laurence Se tu tivesse aberto Na hora que eu tava ali Os caras aí, tá tudo de coxa Mas, como que ela é? Peraí, peraí, peraí M4 janela Boa 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 Tubarão 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 Tira a cara Tá me tirando Não, velho Tá me tirando Não, você é doido Que desbalanceamento Meu Deus do céu Que que é isso que eu peguei aqui Bom, galera Bom, galera Sinto muito por não ter ganhado essa partida Infelizmente não deu Os caras jogaram muito melhor lá do outro lado Principalmente aqui do nosso time Tubarão God Fez Linguiça Não sei Tubarão Não sei Atrapalhou bastante Fazendo só 5 kills No TCT e TR Não sei Mas deu tudo certo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo CFG roubadíssima Beleza? Roubadíssima Brabíssima E se você quiser acompanhar os novos vídeos do canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like aqui no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tr savão Falou Tr savão Contam Tr savão Tr savão Tr sv Tr savão Tr savão Tr savão Ter savão Passado Reino точou Tchau, tchau.